Você disse que era pra te esquecer Mas sabe que eu não vou aguentar Aqueles longos beijos que você me deu Me fez imaginar eu em alto mar A te esperar Em alto mar A te esperar Eu aprendi o que é realmente viver Pois refleti sobre esse amar Percebi que o mar só é belo pra vê-lo E que exige outras belezas naturais Mesmo assim eu insisto a te esperar Em alto mar Em alto mar Amores Dores Naufragis Naufragis Sem pôres Sem pôres Naufragis 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 Nuz Seguros Seguros Cinco horas